Enchendo, virando, dançando e amando Paredão ligado e o bicho pegando Enchendo, virando, dançando e amando A farra é pesada, nível americano E Sérgio Baianinho do Forró Menino Chama que é sucesso Vai vendo aí, o que é que falta Que a farra aqui, já tá em alto o nosso luxo Esquece nada, tá marcado, desmantê-lo pra virar a madrugada Vai vendo aí, o que é que falta Que a farra aqui, já tá em alto o nosso luxo Esquece nada, tá marcado, desmantê-lo pra virar a madrugada Enchendo, virando, dançando e amando Paredão no tal e o bicho pegando Enchendo, virando, dançando e amando A farra é pesada, nível americano Alô, Daniel Santana, essa música é top, é show Valeu meu parceiro Valeu meu parceiro Vai vendo aí, o que é que falta Que a farra aqui, já tá em alto o nosso luxo Esquece nada, tá marcado, desmantê-lo pra virar a madrugada Vai vendo aí, o que é que falta Que a farra aqui, já tá em alto o nosso luxo Esquece nada, tá marcado, desmantê-lo pra virar a madrugada Enchendo, virando, dançando e amando Paredão no tal e o bicho pegando Enchendo, virando, dançando e amando A farra é pesada, nível americano Enchendo, virando, dançando e amando Paredão ligado e o bicho pegando Enchendo, virando, dançando e amando A farra é pesada, nível americano A farra é pesada, nível americano